As organizações, sejam elas relacionadas a negócios do campo ou da cidade, estão completamente perdidas para tangibilizar os resultados transformacionais que podem ser obtidos a partir das tecnologias inovadoras. Promovem ações descoordenadas que, infelizmente, produzem mais fumaça que fogo. No âmbito da discussão da educação voltada para a gestão, que é o caso do MBA, o IESLA disponibiliza uma gama ampla de MBAs, inclusive o MBA em gestão do agronegócio, o MBA em gestão de clínicas, ao desafio de ensinar, de oferecer competências, de desenvolver competências nos empreendedores, gestores. O Brasil é considerado a fazenda do mundo, ou seja, o maior produtor de carne, abastecendo a maioria da população mundial. As tecnologias inovadoras propiciam um ganho exponencial, quando bem aplicadas no âmbito do agronegócio. Podendo disponibilizar uma maior quantidade de terras para lavoura, ao se fazer uso do confinamento e das estratégias de semi-confinamento. Se você é empreendedor na área do agronegócio ou deseja empreender nesta área e já possui uma graduação, inscreva-se no MBA gestão do agronegócio, oferecido pelo IESLA, e venha vivenciar uma experiência global que propiciará a você, além do conhecimento e da forma estratégica de como inserir as tecnologias inovadoras no plano de ação estratégico do seu negócio, galgar um patamar de elevado nível que oferecerá ao seu empreendimento ganhos exponenciais e uma competitividade significativa no mercado de trabalho e uma competitividade global.